Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que aperta o pau de vento nos recebe companheiros Música 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 Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que a terra natal de vento nos recebe companheiros Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que a terra natal de vento nos recebe companheiros Que a terra natal de vento nos recebe companheiros Música Música